E a Expo Inter 2017 será especial. Serão comemoradas 40 edições da maior feira agropecuária da América Latina. E a expectativa para o volume de negócios também está em alta. Os organizadores esperam repetir os números de 2016, quase 2 bilhões de reais. O Teatro São Pedro foi o cenário para lançar a 40ª edição da feira. O ator Jair Cobi, personificado no Guri de Uruguaiana, divertiu o público e deu boas-vindas a autoridades e jornalistas participantes da solenidade. A história da feira foi lembrada por meio de arte e de um vídeo histórico, que mostrou os primeiros eventos na década de 70 até os dias de hoje. A Orquestra de Câmara do Teatro tocou clássicos da cultura gaúcha, numa homenagem às raízes campeiras da feira. E compositores locais interpretaram a música da Expo Inter. Este ano a Expo Inter contará com mais de 3 mil animais expostos. Por causa da gripe aviária, as aves estão de fora desta edição. Mas como toda boa feira internacional, está apostando nas novidades tecnológicas. E na comemoração dos 40 anos, como diferencial das atrações. Os produtores fazem negócios quando tem necessidade ou quando tem boas oportunidades, o que a Expo Inter pode proporcionar. Especialmente na área de máquinas e equipamentos agrícolas. Realmente nós tivemos uma grande, uma expressiva produção e uma frustração de renda ao produtor. Praticamente em todas as culturas, em todas as áreas. Então, esse é o cenário. O governo do estado, promotor do evento, espera que sejam comercializados nesta edição os mesmos 2 bilhões de reais do ano passado. Se nós mantivermos todos esses números, já será um grande feito. Sem dúvida nenhuma, para quem quer comprar animais de qualidade, animais de ponta, principalmente os animais rústicos, esteia a praça melhor que tem.